Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui na área trezeiro pra vocês de mais um vídeo de react aqui pro canal E acabou de se lançar do rap do Homem-Aranha No Way Home no canal do Dedé Deu uma atrasada, mas foi tudo culpa do Duende Verde Então assim, a gente ficou na guarda aí do lançamento Eu tava achando que não ia sair hoje, hein, cara Eu achei que eles iam acabar deixando pra postar amanhã Mas acabou lançando, cara, e a gente vai tá reagindo aqui Homem-Aranha, sem volta pra casa, nós podemos consertar O rap tem 7 minutos, então vai ser tipo um resumão do filme E eu tô muito ansioso, cara, porque, mano Sem volta pra casa é simplesmente hype, atrás de hype E o filme é maravilhoso, cara E vê que eles lançaram, e sabe como é isso engraçado disso, mano? É porque eles anunciaram esse rap Há alguns meses atrás, quando eles postaram o rap dos 3 Homens-Aranha E tipo assim, vê que já chegou o dia É muito engraçado, cara Passou muito rápido, mano, o tempo passou voando Tipo, cara, simplesmente passou muito rápido E... Chegou o dia, chegou o dia da gente tá vendo esse rap maravilhoso Então sem mais enrolação Quem puder se inscrever aqui no canal, toma umas 30k de inscrito Dá aquela fortalecida Quem puder também, vê o rap original Vai tá o link na descrição aí Caso vocês queiram ver se é a minha reação Vai tá na descrição o link aí E o canal do Dedé também vai tá na descrição Então passem lá pra dar uma força, fechou? Sem mais enrolação, vambora Porque o rap tem 7 minutos É um rap longuinho E eu vou tá fazendo só o rap do Dedé nesse vídeo, tá ligado? Pra não ficar muito longo Depois a gente faz um 2 em 1 Com o rap do Tom e do Iron, fechou? É isso aí Vamos lá Tô preparado, eu acho Eu acho que eu estou preparado Voz Mix e Master e LBK Iron Master é o Andrew Ok Tom Letra e Tobey Maguire Ok Pausa Wong, faça assim Lagarto, Venom Beats Doid Verde, Fredtronic, Electro Henrique Mendonça Doutor Estranho, Otávio Sinks Isso que eu achei meio esquisito Porque, né, no rap do CC Sinistro Foi o Otávio Sinks que fez o Lagarto Aí agora vai ser o Venom Beats O que acaba sendo maneiro Porque ele fez um rap solo do Lagarto Que inclusive a gente reagiu aqui no canal Recomendo muito Porque o rap do Lagarto e do Venom É muito bom, cara É muito foda O Homem-Area é o Pimenta Fã do Big Extreme E o Doutor Octopus é o Tom Tá, peraí O Tom vai Ok Vamos lá, vamos lá Ele vai fazer o Doutor Octopus E o Tobey Maguire Edição Scar Tá, não deu pra ler Depois eu volto ali e vejo MJ, vamos embora Nos perseguindo O que eu faço agora Não fomos os culpados Que não temos provas Acho que fomos nós Cara, esse início é muito foda, mano Acho que quando era um herói Somos taxados de super vilões Vamos seguir e apenas esquecer o que passo Ejeitados outra vez É culpa minha e não de vocês Meu erro eu consertarei Por favor, me ajude, senhor Pode me chamar de estranho Me diga o que aconteceu Tem por esquecer ainda a minha identidade O Homem-Aranha é Peter Parker A referência O Angra enquanto ele sofreu Acho que posso ajudar um amigo Me deixar fora disso Que da hora, mano Você sabe que eu não tenho Com a voz do Hayata, né Porra, mano Muito foda Se ele recusar Decide No meio da ponte Ela pode me ajudar Olá, Peter Quem é você? Quem é que eu me joga? Não entendi Eu vou te explicar Onde está a minha máquina? Essa roupinha chica Não vai te salvar Puta que pariu Que da hora Olha o Homem Caralho, que arte foda Eu quero muito ver Na chegada deles, mano Nossa Ele não falou Para eles fazerem o Scooby-Doo Algumas cenas Estão de cinema Vocês perceberam? Caraca, mano Que da hora Devia ter confiado no Strange, mano Essa cena Caralho Não precisamos de consertura Nem nada Caralho Oh, Fred e Tronic Eu não tanco também, né Que cara foda, mano Nossa, Fred e Tronic Tão gostoso, mano Puta que pariu Eu só consigo lembrar Da minha mãe chorando Nessa cena, mano Tá chegando perto, hein Rapaziada Cadê o Toba, a Navara E o Andréia Olha eles aí, mano O que querem me dizer Nós somos vocês Não venham dizer que me entendem Porque não vão entender Por culpa minha Não dá pra resolver Quando eu perdi o Tio Ben Pensei a mesma coisa Quando eu perdi a Gwen Foi a mesma história Eu me tornei Uma grande dor Por causa dos meus sentimentos Você já é um herói Não era Você tem que ser um herói Porque você é como nós Caralho Mano, que lindo, velho Juntos vamos consertá-los Que coisa linda Referência, mano Ah, velho Nossa, que lindo, mano Porra, velho Mais 5D, mano Pô, cara Muito lindo, mano Muito lindo, velho Vai saber Isso é emocionante pra caralho, velho Olha ele Que da hora Nossa, que estranho Tô falando com ele mesmo Arrisa de aranha O homem-aranha pode sair pra mamar Puta que pariu, velho Você não é assim Que rap foda, mano Que rap foda, mano Você sempre cura-los Pois muito vale a pena Não tem mais jeito de te fazer Eles tão vindo pra cá Que se todo mundo me esquecer Isso pode funcionar Vocês vão contar Querem dizer Mas nada sai De pretender Cara, até a imagem Sendo de cinema Os caras não conseguiam Deixar bonito, tá ligado? Ah, mano Caralho, velho Ó, já quero começar Parabenizando o Scar O Maui Ali E o Blade Por terem conseguido Fazer uma edição foda Pra caralho Mesmo com cenas De cinema, mano Tipo Genial, tá ligado? Mano Nossa, velho Quando os caras manjam Da edição É foda, né, velho Porque qualquer coisa Não vai impedir, tá ligado? De fazer um bagulho sensacional E, mano Eles conseguiram entregar Uma edição muito bonita Umas artes muito bonitas E Ficou sensacional A edição tá de parabéns aí, mano Gostei demais Scar, Maui Ali E o Blade aí Fizeram trabalhos Fenomenais É Só elogios pra esses moleques Cara, mano Os editores são Um dos principais É Méritos Pra um rap, cara Porque, velho Dá aquele ar de Mano Que foda Tá ligado? Tipo Vai passando o beat Assim eles vão colocando as cenas perfeitas Pra encaixar E meu irmão Ficou foda, mano Ficou simplesmente foda Meus parabéns aí Falando agora um pouco Dos personagens em si Eu achei muito foda Assim, eu queria muito Que a nossa petiçãozinha lá no Twitter Tivesse ganhado Nosso querido React 2.0 Ter feito aí O nosso querido JJ Tá ligado? Já pensou que da hora Ele fazer uma pontinha ali, mano Cantando como JJ Eu ia rachar Na moral O Zé me zoa Quando eu canto Eu ia zoar ele também Mesmo ficando foda Foda-se Mas eu ia querer muito, cara Eu queria muito ter visto aí O Zé como JJ, mano Eu acho que assim É que também a rapaziada Começou a criar Essa petiçãozinha Muito em cima da hora Tá ligado? Eu acho que o rap Já tava tudo planejado Eu até entendo Eles não terem colocado Mas, mano Ficou genial O rap ficou muito maneiro Cara Lindo demais, mano Nossa Depois que começou a aparecer Os três homens-aranha Que chegou o Iron e o Tom Cantando junto com o Dedé Mano Subiu um negócio aqui No meu coração, velho Porque eu comecei a lembrar De É estranho você ver A cena sem o pessoal gritando Eu até fiz um retweet Lá no Twitter Que tipo assim Já tá vazando umas imagens, né Uns momentos do filme Assim em HD E, cara Eu comentei que é muito estranho Você ver sem ter a rapaziada Gritando, tá ligado? Porque, mano É outra pegada, mano O pessoal gritando É narrodo É tipo Dá um ar pro filme Que é bizarro, mano E assim Ver a chegada Dos Homens-Aranha E não ter gritaria É bizarro, tá ligado? Eu fico meio tipo Cadê? Tá ligado? Porque a minha mente Já tá naquilo, né Ficou muito foda O rap eu gostei demais O beat também Principalmente nos momentos Que o Duende Verde aparece Quem notou aí Que no momento Em que o Duende Verde aparece Começa um puta rockzão Bolado Caralho Muito foda, mano Na moral Que rap incrível Valeu a pena Espera Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu adorei Eu adorei simplesmente O rap Eu achei até engraçado Ali, mano Em um momento Que, tipo O Tom Eu já imaginava Que ia ter, né A troca de diálogos Entre o Homem-Aranha Do Tobey Do Tobey E o Dr. Octopus Eu achei engraçado O Tom ter feito os dois Tá ligado? Tipo, ele modificando Um pouco a voz Deixando a voz um pouco mais Grossa Pro Dr. Octopus Foi genial, mano Foi genial Eu achei engraçado E genial Ao mesmo tempo Tá ligado? O Tom manda demais Isso que é foda Tá ligado? E, mano Que trabalho sensacional Parabéns aí A todo mundo Valeu a pena demais A espera E, cara Passou voando Você é louco, velho Que trampo, mano Que projeto Gostei demais E com certeza Eu vou ouvir esse rap Mais vezes Porque ficou uma obra-prima Mano, parabéns aí Dedé e todo mundo Que sensacional, velho Vou ficando por aqui Rapaziada Muito obrigado pela moral Tamo junto Nos vemos no próximo vídeo É nóis, valeu E eu Fui Cara, agora eu curti A finalização, né, mano Pum